É um congresso muito especial, é um congresso que cresceu muito e que eu senti que eu cresci participando dele, então a emoção de poder estar como palestrante no congresso é muito grande. Eu participei praticamente de todos os congressos do trauma e eu acho que o trauma finalmente chegou na posição que ele deveria ter chegado. O principal da sociedade e de qualquer sociedade médica é a educação e aí até o sucesso da prática médica. E não consigo me desligar disso, faz parte da minha vida. É um grupo de amigos que nasceu realmente por afinidades e que está muito envolvido na educação continuada. Nós somos uma família em que os mais experientes ouvem e respeitam os menos experientes. Isso é fantástico, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Juntos somos o Tau do Tau. Juntos somos o Tau.